Essa é minha loja Pra passar o final de ano Não tem coisa melhor pra você presentear Com o presente do Shopping nos Calçados O bom de preço Está aguardando você com novidades para esse Natal Pare, compare e comprove O Shopping nos Calçados tem sempre o menor preço Os últimos lançamentos da moda Várias marcas, vários modelos E muitas opções para você presentear a sua família Olha, eu quero mostrar esse produto aqui É uma maravilha É uma coisa linda Linda tem essa preta aqui também Que é linda da Visano Outra da Visano Olha aqui que coisa linda Que coisa linda no ar Agora você compra uma dessa aqui, olha Olha que coisa maravilhosa Olha a sensação do momento Sabe quanto? 15 reais no Shopping nos Calçados Olha outra maravilhosa Sabe quanto? 15 reais 15 reais no Shopping nos Calçados do Bom de Preço Olha aqui, olha aqui Olha aqui, sabe quanto? 13 reais no Shopping nos Calçados do Bom de Preço Olha o sapato 28 reais no Shopping nos Calçados do Bom de Preço E tem mais Sandália Visano, Laigra Essa que eu acabei de mostrar aqui Essa aqui, essa aqui Visano, Laigra Com 15% de desconto E toda a linha Gredene Kiss E continua uma sessão de calçados sociais femininos Onde você compra um par e leva outro inteiramente grátis Isso mesmo Anticipe suas compras e aproveite São os preços imbatíveis dos topos dos calçados Quem tem preço tem tudo Avenida Rio Branco, Cidade Alta Avenida Presidente Bandeira Façorão da Estrela no Alecrim Tem Panamirim e tem Mossoró E vamos com o Patrulha Olha, lembrar bem rapidinho Esse negócio aqui da minha querida vice-prefeira Que o Festival Beneficente da Fundação Põe o Passal É domingo a partir das 11 horas da manhã A primeira chamada está prevista para as 14h30 Domingo agora, viu? A música ao vivo com extravagância no forró E vai ser lá no conjunto Gramoré Próximo ao terminal de ônibus Você não pode perder, tá certo? Vai ser domingo agora Chegou a hora de conferir o resumo dos principais fatos Que marcaram o Patrulha Policial desta semana A narração é de Edson Soares e a edição de Jair Solima Rapaz executado a tiros no loteamento Vale Dourado Do bairro Nossa Senhora da Apresentação O crime é um mistério para familiares e vizinhos Na comunidade prevalece a lei do silêncio Ninguém fala, ninguém viu nem ouviu nada A polícia conseguiu prender o rapaz que assaltou e atirou em uma turista alemã Ele é fugitivo da João Chaves e se especializou em assaltar estrangeiros O fato aconteceu semana passada na Via Costeira A turista, recém-chegada a Natal, passeava pela praia e foi abordada pelo marginal Ela foi alvejada no tornozelo Presos tentam fugir da delegacia de Panatis No local funcionam dois distritos policiais A plantão Zona Norte e a Nona DP O plano dos presos foi denunciado por um telefonema anônimo A empregada doméstica diz que foi espancada pela patroa E empurrada do quinto andar do edifício Jacomã Que fica em Candelária na zona sul de Natal Os vizinhos declararam que ouviram uma discussão no apartamento Na madrugada do domingo Mas a polícia acredita que a empregada doméstica Iara Silva Se jogou pela janela tentando fugir Assalto relâmpago a uma drogaria do bairro de Candelária Os assaltantes entraram na loja em plena luz do dia Anunciaram o assalto, levaram o dinheiro e saíram tranquilamente Dois rapazes são presos após roubar uma pageira em Candelária E se esconder num motel em Parnamirim Eles só foram localizados porque o proprietário do veículo Os perseguiu até o motel e chamou a polícia Violência na zona norte Mais um homicídio misterioso no loteamento Vale Dourado Dois rapazes estavam sentados no banco de uma praça E foram surpreendidos por vários tiros Um deles morreu na hora E o outro está internado No local, ninguém viu, ouviu ou sabe de nada Polícia prende integrante de quadrilha Que roubou armas da polícia paraibana E assaltou a agência dos Correios em Japi O assalto teve a participação de um menor Foi ele quem deu as informações para a polícia Chegar ao acusado que está preso Ousadia dos bandidos no Natal Shopping Três homens armados roubaram o malote da agência do Banco do Brasil Os assaltantes entraram no shopping misturados com os clientes E abordaram os três seguranças de uma transportadora Que carregavam o malote quando eles deixavam a agência bancária O shopping estava lotado E houve tumulto entre os lojistas e clientes A polícia de João Câmara Prendeu dois acusados de terem estuprado e matado estudante O adolescente R.O.S. de 17 anos Junto com o amigo Manuel de Oliveira da Silva De 18 anos São acusados de estuprar, estrangular E afogar a jovem Josinei de Oliveira O acusado, Manuel da Silva Foi preso no cemitério Participando do sepultamento da vítima É bem rapidinho pra encerrar o programa Dez cabas, dez presos bons da delegacia Cada um, ó Nesses dois aí de João Câmara, viu Todos dois acusados de mulher Um baixinho, eu disse que era uma atrás do outro Nunca falava não Ninguém canfava pra ele Meu querido Miguel Weber